Na verdade a gente se conhecia aqui há bastante tempo, mas a gente nunca tinha pensado que a gente poderia ser algo mais. Todo mundo falava, nossa, vocês combina muito daí, a gente não, a gente é amigo. Eu dei uma olhada assim, aquela menina com destintinho e tal. Eu olhava assim, achava ele bonitinho, quando era mais nova, já dava aquela paqueradinha assim. Ajoelhei no pé dela e falei, ou você conversa com mim sério, ou eu vou ajoelhado daqui e não ter na casa da tua mãe. Aí rolou o primeiro beijo. A gente acabou saindo só os dois e na hora que ele vai me deixar em casa, eu acabei beijando ele. Deu um rolê na cidade e tal. A gente foi a primeira vez, a gente falou assim, cara, vocês são namorados? Eu falei, não, não dá pra ver. Aí depois ele passou. Eu tinha feito uma música pra pedir ela em namoro, né? Eu cantei essa música pra ela e ela aceitou, depois o rapaz bebendo voltou. Eu falei, ei, já tá namorando? Eu falei, agora sim, agora a gente tá namorando. Ele foi me pedir em casamento, ele guardou a nossa aliança escondida dentro da meia. A gente usou a mesma mala e ela ficava fuçando na mala. Gente, eu precisava de uma meia preta e ele tinha, só que ele não me prestava a meia. Aí ele me pediu em casamento, só que ele esqueceu de tirar a aliança de dentro da meia. Ele lembrou que a aliança estava dentro da meia, que ela tomou a meia e começou a desenrolar a meia. E eu, o que que tá acontecendo? Aí de repente caiu a caixinha dali antes. A gente namorou bastante tempo. Deu quase cinco anos. A gente se gostava, muito. Mas começou, aí eu comecei a faculdade, comecei a querer fazer outras coisas. Não foi bater nas coisas, trabalho, estudo. A gente resolveu dar um time. Falar pra você assim, ó, brigar, brigar, durante esses 32 anos de relacionamento, nunca teve uma briga. Uma discussão ou outra, beleza. Mas brigar, ficar de mal, ficar uns dias assim, nunca teve. Então, tipo assim, ele sempre foi muito carinhoso, sabe? Eu falo que ele é bem mais carinhoso até do que eu. Então, assim, sempre. Aí aparece ele com uma flor, coisa mais. Só que ele fala. Ele fala assim, olha, eu não tinha dinheiro de comprar uma flor, mas isso aqui eu roubei de um casamento que eu tava tendo ali. Eu peguei e trouxe pra você. E meu amigo meu falou, pô, vou casar, vou te chamar. E não falou que a Nara ia. Pra mim, ela não ia também, porque ele era meu amigo de infância. Eu sabia que você ia. Só que, lógico, você sabia. Só que a esposa dele, como era amiga da Nara também, convidou ela. Aí casamento, festa, aí dá aquele flashback, aí... Aí no finalzinho da noite, que eu ia ligar pro meu pai me buscar, aí ele falou, não, pode deixar que eu te levo. Não precisa ligar pro seu pai, não. Aí acabou que ele ia vai embora. E ali é aquele dia que a gente voltou. A gente viu que as coisas estavam batendo. Pareceu assim, tanto eu quanto ele tinha amadurecido naquela época. A gente já queria de novo as mesmas coisas, então por que agora não? Quando ela foi casar, todo mundo perguntou se ela tava grávida. Ela tinha 18 anos, ela tinha 20, né? Então geralmente era assim, vai casar porque tá grávida. E na verdade não, é porque a gente gostava mesmo, se amava e se ama até hoje.